Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer um vaso de parede em formato de corujo. Aqui já está a massa pronta. Eu fiz a mesma medida de cimento, a mesma medida de areia, peneirada na peneirinha fina. Eu uso a peneirinha de cozinha, uma peneira bem fininha. Então usei essa medida aqui ó, a mesma quantidade de areia, mesma quantidade de cimento e uma colher de cola, cola branca de colégio e uma colher de detergente, sabão líquido de lavar louça, que ela fica uma massa bem maleável, bem boa de se mexer. E fui colocando água na quantidade que eu vejo que a massa ia ficar boa. Não vou passar a quantidade de água que eu fui colocando, assim você faz você também. O jeito que quer, tem gente que prefere a massa mais firminha, eu prefiro a massa sim, mais maleável de se mexer. Então vamos fazer, aqui já untei também na vazia, só que vamos preencher só a metade, passei o vasinho. Ah, eu untei com óleo, usei óleo de cozinha, esse você pode usar óleo queimado, esse óleo de fritura, passa pouca quantidade que não a massa fica encharcada de óleo. Então você passa só para ficar mais fácil para você desenformar, que daí ele não vai grudar na vazia que você vai fazer. E essa vazia é uma vazia meio redondinha, que vai dar certinho, depois vai ficar o vaso redondinho na corujinha, vai encaixar bem certinho. E aí A primeira parte já está Pronto, eu já deixei furado, usei um caninho, furei o buraquinho de drenagem, aqui é só deixar secar, deixa secar assim já deitadinho, já seca de jeitinho que nós precisamos para fazer ó, o vazio. Aqui é uma tampa de tapoer, eu coloquei dentro de um plástico, usei esse ferro que eu vou já deixar o buraquinho aqui para colocar na parede, não vou usar o ferrinho atrás, vou deixar o buraquinho nela mesma. Então nós vamos preencher essa tampa de massa para fazer a corujinha e para encaixar o vasinho. Molhei a parte que está seca, essa parte que nós fizemos no vasinho, então ela está seca, então molhei para poder grudar certinho ali. Como eu já vou deixar o furinho ali, então nós tem que medir mais ou menos o meinho aqui para ficar o vaso não ficar pendendo para um lado só. Então vou deixar mais ou menos aqui, que aqui eu vou fazer as asinhas e o pezinho. Eu vou apertar e encaixar ela aqui. Já fiz duas bolinhas no lugar do olho, fiz duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, daí estou passando um pincel assim para dar uma ajeitadinha no final do... na emenda ali para ficar mole na água e venho com o pincel, ó. Ainda não é encontradinha. E agora vamos fazer as peninhas. O certo é vindo aqui para cá, mas como perto do olho as peninhas são maiores e tem que fazer o formato do... em volta do olho, eu começo do olho para lá. Daí vocês decidem aí do jeito que vocês acharem melhor. e fico para encaixar as peninhas. As peninhas eu faço, pego um pouquinho de massa, fazendo mais ou menos o formato de uma pena. Fazer igual a Sandrinha, faz uma coxinha, dá uma macetadinha e vamos encaixar ali. Acho que ficou muito grande, vamos fazer menorzinho, tem que fazer uma peninha atrás. A Sandrinha é um canal que me inspirou a fazer os bichinhos, ela explica bem certinho como que faz, é ótimo o canal dela que tudo planta. Um olho já está praticamente pronto, pode ver que está quase no formato de uma florzinha ou no formato de uma florzinha. Eu vim sobrepondo uma peninha em cima da outra, depois nós vamos desenhar a peninha. Mas agora eu estou formando aqui onde eu vou deixar já para encaixar na parede. Já estou deixando livre aqui, coloquei o caninho para proteger para não tampar. E eu vou montar o outro olhinho para vir montar o bico. O bico vai ficar entre os dois olhinhos e tem que encaixar ele certinho no meio das peninhas. O bico eu fiz tipo uma coxinha, entortei a ponta dele. Aqui eu coloquei um isopor que é para o bico ficar altinho. Aqui eu vou encaixando com o pincel para ele ficar colado bem grudinho. Coloquei o isopor para o bico ficar alto, depois é só tirar o isopor. Aqui eu vou fazer o buraquinho do nariz. Como a massa já está o tempo feito, ela já está bem firme. Um buraquinho de um lado e do outro do nariz. Olha o mesmo rumo que está. Vamos terminar o olhinho. Vamos terminar o nosso olhinho. O mais difícil de fazer o olho é fazer dois olhos um parecido com o outro. O olho já é difícil de fazer. Ainda fazer dois um parecido com o outro é complicado. Mas vamos lá. Vai ficar muito grande. Vamos tirar um pouco. Vamos lá. 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 Já preenchi as peninhas desse lado aqui, fiz as duas asinhas, uma eu risquei, outra eu vou riscar agora. Eu mordo a faca e venho fazendo risquinho que vai ficar com as peninhas. Vamos lá. 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 E vamos esperar secar que eu venho com outra demão. Já secou as duas demão de marrom que eu passei, passei spray marrom uma vez, esperei secar, depois vim, passei novamente e tá sequinho. Agora eu vou fazer os pezinhos das peninhas em marrom, mas eu vou limpar o pincel, vou passar ele sujo nos pezinhos. Como aqui é o olhinho, eu também vou cobrir essa parte aqui com preto, não assim totalmente preto, só o pincel limpo e os pezinhos da pena. Vou fazer tudinho e depois vou fazer as pontas das penas do mesmo jeito, limpando os pincel eu vou passar branco, com as pontas das penas branco. Então eu vou fazer e já mostro. Já passei o preto, eu aproveitei e pintei o biquinho, pintei o pezinho ali também e vou pintar a bolinha do olho com ocre. Esse daqui ó, eu coloquei na tinta, ficou dessa cor aqui. O bom mesmo é você colocar na base, que na base vai menos pigmento e fica a cor mais realista. Mas essa cor ficou boa na tinta, coloquei na tinta branca. Então eu vou pintar a bolinha do olho e vou passar os branquinhos na ponta da pena. Passado o branquinho na ponta das penas, bom que dá uma realçada nas peninhas. Gostei, agora tô em dúvida se eu pinto o vasinho de outra cor ou se eu deixo assim, que daí fica parecendo que é a barriguinha dela. Tô aqui em dúvida, vou ver o que eu vou decidir. E o olho, vou esperar secar o que eu passei lá pra terminar o olhinho. Terminei a pintura, terminei o olhinho. Não sou muito bem na pintura, mas acho que ficou bom assim. E vou plantar, tô escolhendo a plantinha que eu vou plantar. Desde já eu peço que se inscreva no meu canal, compartilhe, ative o sininho pra me ajudar, ajudar a crescer esse canal. Escolhi essa plantinha, já plantei e não coloquei na parede, porque eu tô sem suporte pra colocar na parede, mas dá de ver certinho aqui, ó. Onde dá de encaixar o suportezinho. O ganchinho que você colocar na parede dá de enganchar ela. Pra segurar tem que ser um suporte bom, porque eu fiz só de cimento e areia, então fica pesado. Quanto mais você fazer as peninhas mais fininhas, vai ficar mais leve. Eu fiz as penas grossinhas, ficou bem pesadinha. Beijo, já agradeço a todos. Um abraço, um beijo, um cheiro. Tchau!